Eu tenho que ir. Você bem? O que você está no meu lugar? Já me fica com o Tarzan? Onde está o meu lugar? Eu tirei saudade. Acho que... O que você está no meu lugar? O que você está no meu lugar? O que você está no meu lugar? Tarzan? O que você está no meu lugar? O que você está no meu lugar? O que você está no meu lugar? Olha, filha, meu coração aqui tem mais de gente. Você ama aquele sopinho ali? É, eu amo. Tarzan também é uma janela. Amém. 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 Amém.